Então pessoal, essa música é... Muita atenção nessa música É Meu Dengo, Roberta Miranda Ó, duas pra baixo, só uma vez E depois ó Sobe e desce, desce e desce Sobe e desce e desce Sobe e desce e desce e desce Sobe e desce e desce Sobe e desce e desce Sobe e desce e desce Vem cá, Meu Dengo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ui, ui, ui Teu cheiro Me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo O que vai dar Vamos misturar Nossa emoção Brincar e amar Amar, 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 amar O que entra por dentro não sai O que bola... O que entra... O que... O que entra por dentro não sai O que a bola... O que a bola relaxa Que é mágica O sangue... O sangue que... O sangue que salta na meia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, Meu Dengo Ui, ui, ui... Ai, ai, ai... O que eu te... O que eu te... O que eu te... O que eu te... O que eu te canto Ai, ai, ai... Tu me faz... Ui, ui, ui... Vem mais... Vem cá, Meu Dengo Ai, ui, ui... Ai, ai, ai... Vem cá, Meu Dengo Ui, ui, ui... Ai, ai, ai... Vem cá, Meu Dengo Ui, ui, ui... Ai, ai, ai... Ele tem o som... Mão... Vem cá, Meu Dengo Vem me fazer chamigo Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Vamos misturar poucas e baião Pra ver no fim de tudo o que vai dar Vamos misturar nossas emoções Vem cantar, brincar e amar, amar O que entra por dentro Não sai da bola, remexe, quer mais O sangue que salta na veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu dengo, ai ui ui, ai 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 O que eu te canto E o que eu te canto Ai 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 Que tu me faz ui ui, vem mais Vem cá meu dengo, ui 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 ai 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 Vem cá meu dengo, ui 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 ai 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 Vem cá meu dengo, ui ui ai 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 O fim dela é aqui, então ela é assim Sobe, sobe, desce, desce Vem cá meu dengo, ui 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 Pra ver no fim de tudo que vai dar Vamos, nossa emoção Brincar de amar, 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 amar O que entra por dentro, sai É mais sangue que salta na veia É o fogo, pode, que é o do amor que incendeia Vem cá meu dedo, ui, 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 ai, ai, ai Então tá bem explicado O que eu te canto, ai, ai, ai Tu me faz, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, vem mais Vem cá meu dedo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ui, 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 ai, ai, ai Vem cá meu dedo, ui, 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 ai, ai, ai Sobe, desce, desce, sobe, 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 desce, desce Fica só, ré maior, lá maior Bem devagar Não tem pestanha, muita atenção nesse vídeo Que é fácil então, Roberta Mirada Meu dedo É um, é um baião Isso aqui chama-se um baião Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce, desce Eu pensei que eu ia até errar mais Porque eu tô pegando aqui de supetão Mas não errei nada da letra A letra tá perfeita E o ritmo também perfeito E a música é só isso aqui Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Sobe, sobe, desce Se você quiser babar Se não quiser babar, só toca aqui Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce Bem explicado aí, gente Essa música é bem bacana E ela é difícil, tá? Eu tava olhando aqui Eu falei, caramba, eu vou levar essa música aqui Será que eu vou conseguir aqui no papel aqui Olha só Eu cantando aqui, eu falei Eu vou errar Mas não errei não Como uma música do Fábio Júnior ontem Fui tentar colocar no papel E olha, deu Tava errando toda hora Falei, não, o vídeo vai assim mesmo É só eles verem o vídeo todo Que no começo tem No meio tem alguns erros Mas no final Ela se completa e fica legal Então por isso que eu falo Veja o vídeo todo Olha o tamanho da letra Entendeu? Toda ela letra tá aqui Então a gente vai Circula Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui O que entra por dentro O que entra por dentro E não sai A bola remexe Que é mais Aí Vem pra cá O sangue que salta na veia É o fogo do amor Que incendeia Olha só De onde é que vem Essa parte Pra você pular lá pra cima Olha só Como é que você se atrapalha Todinho É por isso que eu falo pra você A gente vê música assim Pegar música assim Fica difícil Aí a pessoa fala Ah não Mas por que você não pega música? Porque eu tenho muita música E eu não tenho tempo Pra estar pegando Então eu tenho que pegar De supetão assim Entendeu? Muita gente Pensa Que a gente tem que pegar A música na mesma hora Só porque a gente toca violão Entendeu? A gente tem que pegar A letra na mesma hora Mas não é assim não Gente Olha A música tem que ser Pega devagar Como eu falei pra vocês A primeira coisa Que vocês tem que fazer É pegar a música E depois vocês tem que pegar A letra Aí no caso Tem uma frase Que ela vem aqui O que entra por dentro E não sai Da bola Remexe Que é mais Aí vem O sangue que salta na veia O fogo do amor Que incendeia Vem cá Meu dengo Ai 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 Então Olha só Ela vem aqui Ela repete aqui Essa frase Aí Olha Essa frase Vem aqui pra baixo Ela não podia estar aqui Olha pra onde ela está Ela está aqui Olha aqui Ó O que entra por dentro Não sai Aí Vem Aqui Essa frase Aí a mesma frase Onde é que ela vem Aí como é que o cara Vai saber Que ela está lá E sim Então tem que circular Ela Pra saber onde é que vai Por isso que a gente Se atrapalha Com a letra da música Entendeu gente Então muita gente Veio eu fazer isso aqui Aí me dá um branco De repente Poxa Eu estou aqui Aí eu tenho que subir pra cá Eu falei Meu Deus do céu O povo não vai entender E eu vou passar Como burro Mas Quem entende E sabe como é que é Pagar uma música De supetão Vai me dar toda a razão Entendeu E quando eu sei a música Eu mando ela toda Redondinha Toda Entendeu gente Então por isso Eu peço que vocês Acessem a música Peço que vocês deixem o like Que vocês Se inscrevam Que isso aqui É difícil Tá gente É difícil Pra passar música Ritmo Explicar É difícil Quando a gente já sabe a música É bem mais fácil Mas quando a gente não sabe a música E outra Que eu nunca cantei Roberta Miranda Nunca cantei Então fiquei esquisito Pra mim saber Então vocês Tem que me ajudar Se vocês Verem que eu estou Tocando a música Se eu errei algum pedacinho Algumas pessoas Que tem compreensão Vai falar assim Não Pode deixar que A gente sabe essa parte aí A gente vai levar O importante é que você Está levando a música É assim que se faz A união A união faz a força Porque as vezes Estou fazendo Estou tocando uma música Estou pegando na letra Aqui de supetão E as pessoas querem Que eu levo Bum Se eu levasse Não precisava de papel Eu mesmo Tocava Ou então colocava Um fone no ouvido Mas eu não posso fazer isso Que é É Antirregulamento Não posso fazer Antes eu colocava Uma música ali Lá Escutava lá E podia tocar Agora eu não posso Mais fazer isso Porque É fora Fora do regulamento Entendeu pessoal Então eu peço Que vocês me compreendam Que isso aqui Dá trabalho Para fazer Se não é fácil A gente precisa Do apoio De todos vocês E muito obrigado Por tudo Tá Deus abençoe Fica com Deus A música é muito boa Pode curtir Roberta Miranda E curtir E aprender Valeu gente Salve 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 Para a galera Salve A música A música A música A música Tchau.